Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente pelo terceiro ano do Green Tech América Latina. Tivemos um primeiro evento presencial, o segundo do ano passado virtual, e dessa vez virtual de novo. A ideia é que possamos ter o presencial e virtual muito em breve, mas a gente acha que o digital é muito interessante porque nós conseguimos conectar muitas pessoas que conhecem muito do assunto, do mundo todo, para falar de temas bastante relevantes e que nós começamos há algum tempo pensando nos empreendedores da região da América Latina e na dificuldade que esses empreendedores têm de levar as tecnologias sustentáveis para um patamar de negócio, e muitas vezes do patamar de negócio para crescer. Nós acreditamos muito nesse tema e nós fazemos esforços no sentido de ajudar os empreendedores a colocar essas tecnologias para frente. e hoje nós estamos dando início ao terceiro evento, onde vamos ter sessões com debatedores sobre os temas principais de legislação e de ESG, de créditos de carbono, hoje, e vamos ter amanhã o tema de finanças verdes e de biotecnologia. E na quarta-feira, energia, energitec, e a parte de economia azul, que é uma primeira vez que abordaremos nesse evento e que vemos grande potencial de desenvolvimento. Então, é uma grande alegria poder trazer esses temas com personalidades que conhecem a fundo e fazem acontecer e com as startups de tecnologia, as 21 selecionadas que apresentarão, que todo mundo está ansioso para ver, inclusive os juízes que vão jogar estão ansiosos para ver. Então, o grande objetivo, com certeza, é facilitar a implementação dessas tecnologias de impacto e conseguir obter os ganhos de impacto sustentável que são necessários para o planeta, para a sociedade, e ajudar a fazer com que corporações, investidores, governos possam conhecer o que está disponível para ser implementado e possam adotar isso e colocar para a frente. No meio do caminho, encontramos diversos, por exemplo, patrocinadores do evento, que eu quero agradecer muito a eles. Sem eles, isso não seria possível. Estes patrocinadores não só patrocinaram o evento, mas tiveram 110 reuniões com as startups selecionadas, procurando a implementação de projetos de tecnologia sustentável para fazer com que eles saiam do papel. e eles, muito já, estão saindo do papel e estão crescendo rapidamente. Então, é uma grande alegria, porque eu olho algumas que participaram do evento 2019 que estão despontando, de 2020 também, e de 2021 tenho certeza que também será dessa forma. Esse evento é um evento formado de muitas pessoas que acreditam que o crescimento das tecnologias sustentáveis também é necessário. Então, cada vez que eu encontro uma dessas pessoas, sempre que eu posso, porque presencial não estava muito fácil, eu faço o convite para falar, e principalmente dividir um pouco da expertise deles, porque são pessoas que fazem acontecer, como eu disse. E hoje nós queremos abrir o evento com a presença do Júlio Moura Neto, que eu fui conhecer, falei e fiquei esperando. Será que ele vai deixar eu apertar a mão dele e convidar ele para abrir o evento? E ele deixou. E eu convidei, ele aceitou. Então, estamos aqui. Eu não vou falar nada sobre o histórico dele. Eu acho que fica mais fácil vocês ouvirem por ele. Ele comentou que vai falar um pouquinho e que vai dar um espaço para responder duas, três perguntas do público. Então, se vocês puderem mandar perguntas no chat, nós vamos direcionar para ele no final da fala dele. Muito obrigado por estarem conosco. É uma grande alegria passar a palavra para o Júlio, que está abrindo o evento conosco esse ano. Muito obrigado, Tiago, por esse convite para participar desse importante evento e da abertura do Green Tech América Latina. É com imenso prazer e muito entusiasmo que eu me junto a vocês todos e todas para fazer parte desse grupo de 28 palestrantes, se eu contei corretamente. Me juntaram aos empreendedores, com suas promissoras startups, centenas de participantes interessados nesse tema tão importante para o futuro da nossa pequena moradia, o planeta Terra. O momento não poderia ser mais oportuno para mostrar que o empreendedorismo, a inovação, o Green Tech, no sentido mais amplo, e estratégias de sustentabilidade são um excelente negócio para as empresas, os empreendedores e para o mundo. Eu dei uma olhada, por curiosidade, nos empreendimentos de tecnologias que alguns de vocês estarão apresentando no evento. Eu fiquei, sinceramente, entusiasmado com as soluções. Melhorar a eficiência da adubação, reduzir o uso de agrotóxicos, reduzir o consumo de água, aproveitar os resíduos gerados pelo agronegócio, solucionar o problema da contaminação microbiológica na água, solucionar o descarte de baterias de lítio, entre outras, muitas outras ideias e empreendimentos muito interessantes. De antemão, preciso dizer que isso é fantástico. Parabéns a todos que vão participar desse evento. Eu vou agora, na sequência, compartilhar, obviamente, as minhas crenças, as minhas vivências, as minhas experiências relacionadas aos investimentos nessas tecnologias, mas também em empresas grandes, porque elas também precisam se mexer, precisam acelerar. E, digamos, o resumo é que investir em empresas como estas, que vocês vão apresentar aqui, e colocar, ao mesmo tempo, a sustentabilidade no centro das estratégias de pequenas, médias e grandes empresas, é uma necessidade urgente, urgentíssima, e, ao mesmo tempo, uma tremenda oportunidade para bons negócios. Mas nós precisamos agir, e agir rápido. Então, eu vou falar um pouco sobre essa necessidade, sobre a oportunidade, e sobre a necessidade de agir. Ela é uma necessidade porque a sociedade como um todo, os consumidores, as empresas, os governos responsáveis inteligentes, estão pedindo isso. É uma demanda crescente, também no mercado de capitais, eu tenho, sou testemunha disso, e das grandes empresas, cada vez mais interessadas e precisando investir com as empresas, com empresas de tecnologias como estas, que serão mostradas aqui nesse evento. Por que? Por que que isso é assim? Porque atualmente, simplesmente, nós emitimos 50 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano. E se não fizermos nada, a temperatura do planeta vai subir, segundo os últimos estudos, entre 2,5 e 3 graus até o final do século. Segundo, como consequência disso, o custo associado a esse aquecimento, a este aquecimento, a falta de água, água doce, a má qualidade do ar, o custo associado à proliferação de pandemias, será enorme para a economia e para todos os habitantes deste frágil pedacinho de roca e de água que é a nossa casa aqui, o planeta Terra. E esse custo será transferido para consumidores e contribuintes. Além disso, normas e legislações deverão ser introduzidas. Tudo isso terá um grande custo se seguirmos neste ritmo e fazendo mais do mesmo. Esse ritmo é demasiado lento. Terceiro, porque a geração que hoje tem 18 anos e gerações futuras não vão mais querer comprar nem trabalhar em empresas que não contribuam de alguma forma para melhorar essa situação. Minha conclusão é a mesma em termos de negócio do que a do Stefan Schmidheine, que foi o meu grande mentor, grande visionário, grande empresário suíço. Ele dizia no longo prazo as empresas só poderão ter sucesso em sociedades e num planeta bem-sucedido. No longo prazo, nenhuma empresa será bem-sucedida se o planeta como um todo e se a sociedade não for bem-sucedida. Então, investir em Green Tech é uma necessidade, mas também é uma tremenda oportunidade para fazer bons negócios. Negócios com propósito e negócios que conduzem a excelentes resultados. e hoje a boa notícia é que mais do que nunca e eu estou com 69 anos, temos os meios para acelerar e capturar e nunca assisti a isso de maneira tão intensa, nós temos os meios para acelerar e capturar essas oportunidades. Temos meios financeiros jamais vistos antes na história, temos a revolução digital que está acontecendo, temos uma nova revolução que está acontecendo na biotecnologia, na ciência de materiais, e em muitos outros campos. Um exemplo desta oportunidade é o que nós estamos fazendo na Vespa. Fundamos a Vespa em 2018 com o objetivo de criar e apoiar soluções focadas em biotecnologia. Fazemos isso porque nós acreditamos que essas Deep Techs possuem a chave para muitos dos maiores desafios da humanidade. Desde doenças que hoje não têm cura, até o aumento da produção agrícola de forma mais sustentável. Segundo a análise realizada pela MEC-15 e publicada no dia 5 de novembro na COP26, 40% da redução das emissões poderá vir de tecnologias que ainda estão em desenvolvimento ou em fase de validação. Ainda no relatório da MEC-15, soluções para as mudanças climáticas atrairão investimentos da ordem de 1,5 a 2 trilhões de dólares até 2025. Isto é enorme, é tremendo, jamais visto. Com destaque para o agronegócio como setor que é o setor que mais trará impactos de redução de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, além de ser o maior produtor de grãos, também é o país com a maior diversidade no planeta, biodiversidade no planeta, biodiversidade. Esse patrimônio biológico representa o maior tesouro e o maior legado do nosso país para a humanidade. Podemos, portanto, e devemos assumir um papel de liderança nas tecnologias do setor agro. utilizando o conhecimento científico, potencializando as soluções que a própria natureza já desenvolveu. Um exemplo disso é a startup apoiada pela Vespa chamada Symbiomix, que está desenvolvendo neste exato momento um micro-organismo para a aplicação das lavouras que aumenta a produção e, ao mesmo tempo, tem o potencial de eliminar 100 milhões de toneladas de gases de efeito estufa anualmente. Isso equivale a uma floresta sete vezes e meia o tamanho do Reino Unido ou compensar as emissões de 80 milhões de veículos durante o ano. Isso representa mais ou menos 100% dos automóveis e caminhões que rodam no Brasil segundo o IBGE de 2020. O Brasil é, portanto, um celeiro de oportunidades. Esse é apenas o exemplo da biotecnologia. e temos aqui a capacidade para nos tornarmos no Brasil uma referência internacional no desenvolvimento de tecnologias para o combate às emissões. Então, meus amigos, Green Tech é uma necessidade, Green Tech é uma tremenda oportunidade, mas nós precisamos agir, ser mais ousados e ambiciosos. Precisamos acelerar e muito. Como? Investindo mais em empresas como as que serão apresentadas aqui, investindo de maneira mais efetiva tanto por parte do setor privado como, em alguns casos, de governos, em ciência, em educação de primeira qualidade. Na criação de hubs de inovação onde pessoas, empreendedores, instituições se conectam e onde floresce o empreendedorismo disruptivo. Isso é importante para empresas pequenas, para startups, mas é muito importante também para empresas grandes, pode-se dizer médias e grandes, mas principalmente para empresas grandes que atuam em setores tradicionais, não só em tecnologias disruptivas, que atuam na indústria, na mineração, na logística, na produção de alimentos industrializados, no varejo, etc, etc. essas empresas precisam se mexer, precisam acelerar para se transformar em negócios responsáveis e bem-sucedidos. Por quê? Porque elas têm o maior potencial de melhora, o maior gap a ser fechado para a criação de uma vida sustentável nesse planeta. A maior contribuição a dar e elas também têm para os seus acionistas os maiores frutos a serem colhidos. Nesta área, eu tive a oportunidade de contribuir um pouco para a transformação dessas empresas. Vou falar um pouquinho sobre isso. Comecei a minha jornada no desenvolvimento sustentável e na inclusão das estratégias em torno do desenvolvimento sustentável há mais de 25 anos. Portanto, no século passado. Tive a sorte de ter a visão e o apoio de grandes empresários como Romuald Burka do Grupo Sica ou como Stefan Schmidheim um grande empresário e fundador das empresas que dirigi a nível global. Ali eu entendi que as tecnologias amigáveis com o meio ambiente as mais amigáveis com o ser humano e com a sociedade em geral as tecnologias no âmbito do Green Tech energias renováveis enfim a preocupação das empresas com o que sucede no nosso entorno deve ser um dos pilares estratégicos um dos pilares estratégicos indispensáveis em qualquer empresa em qualquer empresa com ações cotadas na Bolsa ou não qualquer empresa e que isto é um grande negócio quando levado a sério não só feito para inglês ver como se diz no Brasil não só para a cosmética para a noiva ficar bem vestida durante o momento da festa não só como um pedágio que se paga para parecer correto e sim como algo que está lá no fundo no coração da empresa eu tive também o privilégio de atuar como vice-presidente do World Business Council for Sustainable Development fui vice-presidente dessa organização com sede em Genebra em português o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável que reúne 200 grandes empresas globais em torno da necessidade de mudanças para deixar o mundo melhor para próximas gerações essa organização foi criada logo depois da Eco 92 no Rio de Janeiro e foi liderada a criação dessa organização foi liderada também pelo Stefan Schmidine o meu chefe fundador da empresa que eu dirigi durante tantos anos a nível global nesse contexto eu tive também o privilégio de publicar os primeiros relatórios de triplo resultado da América Latina no ano 2000 portanto há quase 22 anos atrás mostrando os retornos financeiro ambiental e social em empresas como Amanco e Maciza tive o privilégio de atuar no Conselho de Empresas como Natura que hoje é dona também da Avon que é dona do Body Shop e de outras empresas empresa pioneira que coloca o bem-estar e a melhora do mundo como um de seus pilares estratégicos justamente fundamentais no desenvolvimento de suas estratégias empresa fundada pelos empresários grandes empresários e amigos Luiz Seabra Guilherme Leal e Pedro Passos eles são o modelo de empresário que nós precisamos que esse planeta que o mundo precisa eles têm a minha idade mas eles continuam sendo o modelo no qual nós temos que nos espelhar para mudar esse mundo para melhor e olha que a Natura é o exemplo da empresa bem sucedida hoje uma das maiores empresas do ramo de produtos para o bem-estar e para o estar bem que o planeta tem também aprendi muito com a Move investimentos de impacto que investe e apoia em empresas como a biofílica especializada em conservação de florestas e na comercialização de serviços ambientais representada neste evento pelo seu presidente executivo o Plínio Ribeiro o portfólio da Move investimentos de impacto também faz parte a Órigo da qual sou sócio empresa de fazendas solares e energia distribuída uma das maiores do Brasil e por fim quero apenas citar que também tive o prazer de contribuir para trazer o sistema B de certificações para o Brasil digo isso não para fazer o passar aqui o meu currículo mas simplesmente para dizer que eu tenho uma vivência que eu tenho histórias para contar e que sei que nós estamos falando aqui sobre o assunto no qual estaremos falando aqui nesses próximos dias é muito relevante para o planeta para a sociedade que é uma grande oportunidade e que se conseguem fazer grandes negócios mas eu digo isso também para logo acrescentar que isto não é suficiente ainda que muito mais empresas precisam fazer muito mais mais rápido para sairmos dessa situação para não termos que pagar o alto preço ao qual eu me referi no início da minha fala para capturar os bons negócios muito mais empresas precisam incluir nos seus processos de gestão uma leitura muito mais ampla do mundo muito mais generosa muito mais ligada nas demandas da sociedade e das necessidades vitais do ser humano é muito simples é isso fundamental e isso leva invariavelmente estou seguro a grandes resultados de triplo resultado não é difícil mas é preciso acordar então meus caros investir muito mais em tecnologias disruptivas investir muito mais em ciência em rabos de inovação transformar empresas existentes e empresas mais responsáveis mas precisamos também e isso é o último ponto da minha fala precisamos também nos engajar muito mais como cidadãos e eleitores eu não sei se vocês perderam a minha imagem mas se não perderam tudo bem a imagem desapareceu Júlio quando você mexeu ah tá bom tá bom tá bom tá bom precisamos nos engajar muito mais como cidadãos e eleitores precisamos isso é importantíssimo eleger de maneira consciente tendo esse o tema dessa reunião em mente os desafios que a humanidade tem em mente elegendo representantes de governos locais municipais estaduais e federais muito mais antenados com a terceira década do século XXI não elegendo nossos representantes como representantes nossos negadores da ciência negadores da destruição da destruição do meio ambiente precisamos de governos que nos conectem com a comunidade internacional e potencializem todas essas oportunidades principalmente no nosso caso as que o Brasil oferece e as que a América Latina oferece não é só o Brasil isso aqui é uma reunião de Green Tech América Latina eu atuei muito na América Latina e sei que todos os países da América Latina tem muito a oferecer precisamos engajar também conectando-nos com outras empresas com organizações da sociedade civil que compartilham o mesmo propósito e enxergam as oportunidades como nós as enxergamos em síntese Green Tech e o desenvolvimento sustentável que as duas coisas vão juntas são uma grande necessidade são uma oportunidade de negócio jamais vista antes mas nós precisamos agir precisamos botar o pé no acelerador e vocês que participam dessa reunião muitos dos palestrantes mas principalmente os jovens empreendedores que vão apresentar os seus projetos e todos aqueles que nos assistem são os arquitetos os construtores a nova geração que vai fazer a diferença que vai colocar tudo isso em prática eu tenho certeza que vocês vão ser bem sucedidos eu desejo muita sorte a todos muito sucesso sucesso a cada um de vocês sucesso a este evento eu agradeço mais uma vez aos organizadores aos patrocinadores por possibilitar a realização de um evento desta magnitude deste conteúdo vamos fazer acontecer bora lá muito obrigado a todos eu agradeço pela sua fala inicial quero comentar que se alguém tiver perguntas pode enviar já pelo chat e fico muito agradecido com a tua presença e com a disposição de compartilhar a vivência toda na área uma pergunta que eu faço Júlio é claro que vocês investem em biotec mas que outras áreas você acha que a América Latina pode ter destaque global olha é uma obviamente a biotecnologia dada a a tudo isso né a biodiversidade que todos esses países tem os biomas que a América Latina tem obviamente é uma das mais importantes mas a outra importantíssima é o valor que tem o que tem esses biomas em si não só pelas tecnologias a serem desenvolvidas mas a própria conservação desses biomas e o Plínio Ribeiro certamente vai falar disso no âmbito da biofílica isso é um valor incalculável que qualquer governo inteligente saberia negociar aliando-se com o setor privado para incentivar mecanismos de compensação incentivar a criação de serviços ambientais como é o caso da biofílica e outras empresas que atuam no setor mas isso deveria ganhar uma proporção muito maior nós temos que elevar o preço desses serviços nós temos que fazer com que o mundo inteiro nos pague por manter a floresta em pé a floresta em pé seja ela na Colômbia seja ela no sul do continente seja ela no Peru ou no Brasil ou na América Central vale muito mais do que a floresta destruída isso é um ativo um patrimônio único que a América Latina tem além disso eu poderia citar muitas outras áreas hoje a América Latina também tem um papel no desenvolvimento de software isso não tem nada a ver com o clima ou com a situação geográfica simplesmente nesse mundo digital nós temos excelentes empresas excelentes conhecimentos temos ideias disruptivas grandes ideias de negócio startups onde pudemos e devemos investir e que certamente tem uma contribuição para dar mas tem muitas muitas outras áreas muito obrigado Júlio tem uma pergunta e a gente está com o tempo um pouco curto a pergunta é Brasil como uma força no agronegócio mas por que que o mercado de títulos verdes e de bondes sustentáveis não se desenvolve fortemente no Brasil é a pergunta não sei se você tem alguma visão sobre esse tema mas no campo financeiro olha eu não não sou um conhecedor desse campo né então prefiro não não dizer aqui algo falar sobre algo que eu não conheço mas o pouco que eu sei eu acho que a gente precisa fazer mais precisa talvez até mesmo porque isso é uma área na qual o Brasil pelo menos do ponto de vista da linha financeira do resultado financeiro é muito bom e tem as competências no Brasil é uma indústria extremamente produtiva e eficiente de nível digamos global uma das mais eficientes eu acho que isso precisa ser melhor promovido e talvez isso tenha alguma relação também com a falta um pouco da falta de credibilidade que nós temos nesse momento aos olhos do mundo onde existe uma certa hesitação em fazer investimentos num ambiente volátil em termos políticos e de políticas públicas mas eu não me aventuro a falar muito mais sobre esse tema fico por aqui muito obrigado Júlio eu quero agradecê-lo pela presença pela pela sessão inicial do Green Tech América Latina nesse terceiro ano que você acabou de abrir conosco e se você puder só dar uma recomendação para os empreendedores o que ela seria antes de a gente caminhar agora para a chamada do primeiro painel do Rio olha é difícil resumir tudo numa recomendação só porque a vida numa empresa e num empreendimento é um pouco mais complexa mas eu diria é perseverança a palavra perseverança é acreditar no seu na sua tecnologia no seu negócio estar aberto a aprender a corrigir né e ajustar mas perseverar muito legal obrigado pelo comentário acho que perseverança que a gente pôde ver em toda sua carreira e consistência e acho que é muito interessante para quem está assistindo te agradeço novamente e vou agora chamar o primeiro painel então Júlio se você puder ficar com a gente assistindo será ótimo se puder mandar perguntas também e fico feliz pela contribuição tchau tchau Obrigado.